E a gente vai com o Borges, porque ele vem, é pra vitória meu amigo, o cara foi o cara da corrida, com a Lamborghini Huracan, um dos carros mais difíceis da temporada, vem aí o Borges, vem no detalhe, vem pra receber a bandeirada, vem o piloto Borges, vem pra vitória, recebe a bandeirada, Borges, vitória dele, vitória da fera, vitória da equipe GT Force.